Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje, atendendo a milhares de pedidos no canal, nós estamos aqui no Serasa Consumidor com o pessoal aqui do Serasa, a Cintia, minha amiga aqui do Serasa Consumidor e o John, também aqui do Serasa Consumidor. E nós vamos falar das perguntas que vocês pediram, nós vamos tentar responder da melhor forma possível para que vocês entendam o que é o Serasa Consumidor Score, tá certo? Cintia, por favor, se apresente para o pessoal do canal. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Cintia, sou gerente de produto do Score, de crédito aqui do Serasa Consumidor. Boa tarde, sou o John Sato, sou gestor da parte do Incredit, que é o marketplace de crédito que vai ser lançado e também da parte do Score eu dou um suporte para a Cintia aqui. Legal, então eles estão nos atendendo aqui e eu espero que essas perguntas que vocês fizeram consigam aí suprir as necessidades de vocês, tá certo? Cliente com dívida no CCR, no SISBACEN, no Banco Central compromete o score? Não, a Serasa não utiliza a informação dessas fontes. Então, se você tem dívida lá, caduca dentro do SISBACEN, no Banco Central, não traz isso para dentro da base do Serasa. Então, a informação também não condiz com o que... É uma informação que é restrita às instituições financeiras e demais empresas autorizadas pelo Banco Central. Não é o caso da Serasa, assim como os demais órgãos de proteção ao crédito. Então, por essa razão, nós não temos esse acesso a esses dados. Não são utilizados no score que a gente tem. Ok. Eu só pergunto também, tem um score de 800 pontos e mesmo assim não consegue crédito nenhum. Então, o score vai zero a mil. Quanto mais próximo de mil, maior a sua probabilidade de conseguir um crédito. Mas é sempre, essa decisão de conceder o crédito é sempre do credor. Porque o credor, ele tem um apetite ao risco, né? Ele tem a sua política de crédito. Então, ele analisa a pontuação de acordo com essa política de crédito. Que nem sempre é tomada essa decisão, no caso das instituições financeiras, só no score. Existem outros critérios que aí cabem a cada uma das instituições financeiras, os credores. eles aplicam dentro do processo de crédito deles, tá? Então, não é só o score. É lógico, com maior a pontuação, a probabilidade é maior. Na verdade, se fosse 100%, aí seria o melhor dos grupos manual casos. E como ele faz essa análise utilizando outras ferramentas também, que não só o score, a Serasa, ela não interfere, né? Ela só entrega a pontuação, mas a decisão é sempre do credor. Se conceder ou não. Tá certo. Eles nem perguntam aqui. Quantos pontos sobe se eu pagar em dia minhas contas? Então, eles perguntam muito isso. Quantos pontos que sobe se eu pagar minha conta? Então, essa é muito particular, porque cada caso é um caso, assim. Mas pagando em dia, certamente, o seu score, você vai ter um score positivo, né? Um score bom. Mas desde que você tenha também o cadastro positivo aberto, porque só com o cadastro positivo eu consigo ver o seu hábito de pagamento, né? Tá certo. E eles perguntam também se os vizinhos da minha rua podem influenciar meus pontos com o score. Então, o seu score é formado com os seus dados dentro da base de dados da Serasa. São as suas informações, né? Não são informações do seu vizinho, de outras pessoas. É por isso que o lema é o score é você quem faz. Seu crédito, né? É você quem faz. Eu vejo essa pergunta aqui baseada no que o Serasa demonstra, naquele símbolo lá, que é o assunto. O CEP está com tantos pontos, a idade com tantos pontos e a dele no meio mostrando o ponto dele, né? É, mas isso é uma forma ilustrativa para o consumidor ter uma clareza se está... É uma comparação para ele entender se está bom ou ruim. Então, a gente poderia comparar, sim, por sexo. Mas isso não é discriminatório, né? Homens, mulheres, não. Então, a gente compara por... A gente escolheu o CEP e escolheu a idade porque isso tem similaridade. Então, pessoas que têm a mesma idade que você, elas geralmente estão no mesmo momento de vida. Elas têm um comportamento muito parecido com o seu. Então, fica fácil para você se identificar com esse grupo. A mesma coisa com... A mesma coisa que o CEP. Então, tanto vocês podem ver que muitas vezes o seu score está maior do que essas pessoas que têm... Da sua idade, maior do que as pessoas, por exemplo, do seu CEP. Mas isso não quer dizer nada, assim. Era mais para tentar tangibilizar isso para o consumidor. Ele conseguir entender um pouco mais. Legal. Mas é isso. Idoso tem proporção a ter score baixo? Não. Também não. Tanto se você for jovem, se você for velho, o que importa é o seu comportamento de crédito. É se você... Como que foi o seu histórico, né? Se você pegou crédito, você pagou, tanto faz. Se você é velho, se é novo, é pegar e pagar. É. É hábito. Exato. Eles também perguntam qual que é o score que os bancos usam. Se existe diferença no bando do score do Serasa ou score dos bancos. Então, cada instituição tem o seu contrato, né? Ele tem ali... A instituição financeira tem a liberdade de escolher qual tipo de score que isso utiliza. Seja da Serasa, seja de outros concorrentes, de outras obras de proteção ao crédito. Ou mesmo scores próprios que eles criam dentro do acabo de informações que eles já têm, que compram de mercado, etc. Então, é difícil de colocar um padrão a respeito disso, tá? Então, depende de cada instituição. Usar o limite do chefe especial abaixa o score? Não. Não abaixa o score, mas você tem que tomar cuidado para você não extrapolar o seu limite, porque aí você começa a ficar endividado. Sim. Por ser um crédito caro, na analogia que a gente estava falando do cartão de crédito de 100%, é sempre a chance do consumidor entrar em inadimplência, ter as contas atrasadas? Não. Mas usar todo o chefe especial, que é uma linha emergencial, acho que requer um pouco de atenção. Então, justamente para tentar prevenir alguma situação, como a gente estava falando, dos excessos. Andar 120 por hora ou tomar uma bebida demais, né? A gente sabe que potencialmente pode ter alguma situação infeliz. Isso. Mas acho que o recado mais importante é, pegue o crédito e pague em dia, porque aí não tem problema, né? Usar de forma consciente, com um hábito de pagamento, honrando todas as dívidas, não há o que temer. O pessoal pergunta também se existe alguma forma, eu pagava uma empresa, para essa empresa aumentar o meu score. Nossa. Existe isso? Não, não, gente. Isso daqui, tome muito cuidado, porque a gente vê na internet muitas empresas que ficam, que ficam mandando e-mail, que ficam tentando entrar em contato com o consumidor, oferecendo esse tipo de serviço. Elas não têm capacidade para poder fazer essa alteração, porque só você pode alterar os seus dados. Então, daquela forma como a gente tinha pontuado. Atualizando os seus dados dentro da base de dados, abrindo o seu cadastro positivo, principalmente pagando as suas contas em dia. E se você tem o seu nome negativado, negocie com o credor, pague as suas dívidas. Porque só o seu hábito de pagamento, seu hábito de crédito, né? Só as suas informações, que são de sua responsabilidade, é que podem fazer o score subir. Perfeito. Vocês viram aí que o pessoal, muitos falam com a gente no canal. Leandro, a empresa X me mandou mensagem, é golpe, tá? Eu falo muito com vocês, a gente sofre aí no nosso canal mesmo, é 100, 200 ataques de golpes contra vocês, vocês sabem disso. E tem que ficar atento, não existe empresa que aumenta a score. É o que eu falo muito no canal, não existe isso. O Serasa não ia abrir o sistema deles para terceirizados, né? A descobrir o score de uma pessoa. Então, não existe pagar uma empresa aumenta o score. O score é comportamental. Como diz a Citi, ele é dinâmico. Você que decide o seu score, né? Então, tome cuidado com isso daí também. E para a gente finalizar a última pergunta que eles fizeram aqui, é se o score de empréstimo e o score de cartões de crédito é o mesmo. Essa forma na pontuação? Na pontuação. Que é usada para cartão, é a mesma pontuação para empréstimo. É isso. Então, também, o credor, assim, por exemplo, eu vou tentar ir para uma analogia que eu uso muito aqui dentro de casa. Por exemplo, eu tenho um score de 500. E eu posso... Essa pontuação, ela pode ser adequada para eu tirar, para eu ter um cartão de crédito, mas pode não ser adequada para um outro produto financeiro, por exemplo, um crédito imobiliário. Porque essa decisão é sempre do credor. O credor sabe qual que é o risco que ele quer tomar. De repente, para dar um cartão de crédito para uma pessoa que tem o score de 500, é um risco que para ele é tolerável. Mas para um outro produto financeiro, pode ser que não. Pode ser que seja um risco que ele não está querendo correr. Você tem mais alguma coisa? Não, é isso. Eu acho que seja nesse sentido das pontuações elas referirem, existem scores muito específicos para cada tipo de produto. Seja crédito imobiliário, financiamento de veículos, decreto pessoal, cheque especial. Então, são inúmeros. Então, é assim, existe um padrão para eles, não necessariamente. É uma noção, uma noção que se dá estatisticamente para instituições financeiras poderem conceder o crédito de acordo com o perfil de consumidores que eles querem ter na base de clientes. Exato. E a decisão é sempre deles, né, John? E eles também avaliam não só olhando o score, eles avaliam outras informações que eles têm do consumidor dentro de casa e eles decidem, né? Será apenas entrega pontuação, né? Porque se fosse exatamente o mesmo, a gente sabe nas linhas de crédito, todas elas variam de preço. Então, como a Cintia colocou, um crédito imobiliário, taxa de 1% ao mesmo, chega a isso, talvez. Você tem um crédito pessoal que chega a 5%. Ou então, um cartão de crédito chega a 13%, 12%. Então, é difícil você ter uma padronização de modelos por tipo de produto. Que fosse um tipo de score, por exemplo, para todos os produtos. Realmente não tem como fazer esse deparo nessa comparação. É, isso aí é o que vocês perguntam muito para nós. Ah, Leandro, consegui um cartão de crédito pela empresa X, mas não consegui um cheque especial. Tá aí o que a Cintia e o John falaram para nós aqui. Bem esclarecido para a gente. Pessoal, chegamos ao fim da entrevista então com o meu amigo John, com a minha amiga Cintia, que tiveram o seu tempo aí para nós no canal. Esclarecer para vocês aí, com toda propriedade, não tinha ninguém melhor que falar de score que esse pessoal aqui do Serasa Consumidor. Tá certo? Chegou a hora dos abraços. Então, eu quero mandar um abraço especial para o Arthur de Porto. Alegre Arthur, meu amigo. Está ligadinho em nosso canal. Está aí para você. Um abraço para o Marcos do Rio de Janeiro, para o Cristiano do Rio de Janeiro também, para o Paulo aí Magalhães de Muzambim. Um grande abraço para vocês aí. E para todos vocês que estão ligadinhos em nosso canal, em especial o pessoal do Nordeste que mandou aquele abraço para mim, eu estou retribuindo para vocês. Cintia, para finalizar? Um abraço para todo mundo do canal. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer as dúvidas de vocês. E você, John? Um abraço a todos e tenham uma boa tarde. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.